Música Eles falaram O formulário X, que nós não sabemos que é Eles falaram que vamos estar preparados para dar entrada em 15 de agosto Mas eles vão ter um anúncio para os advogados 1º de agosto Então, eu creio que se vai estar pronto naquele dia Nós vamos já saber no 1º de agosto Aí nós preparamos nosso programa para a Solange e outras pessoas poderem ajudar o povo Música